Os números estão por toda parte para nos ajudar a contar, medir, estabelecer uma ordem ou mesmo nos localizar. E nós também somos identificados por diferentes sequências de números. Tem a do CPF, do RG, do título de eleitor, da carteira de motorista. Haja memória para decorar tanto número, não é mesmo? Para unificar todos esses registros, o governo federal tem trabalhado junto com os estados na ampliação da emissão da nova carteira de identidade nacional. Diga sim para essa iniciativa e vem decifrar mais essa comigo. Mais de 10 milhões de brasileiros já têm a nova carteira de identidade nacional. A SIM, um marco importante na unificação dos documentos de identificação no país, que determina o CPF como o único número de registro geral nacional. A primeira via da SIM é gratuita, mas você não precisa sair correndo, porque o seu RG atual vale até 2032. Curioso, você quer saber quais outros documentos a nova carteira de identidade nacional comporta. A SIM chega para substituir as identidades estaduais e oferece a unificação dos dados, utilizando o CPF como número exclusivo de identificação. No novo documento, é possível incluir informações adicionais, como CNH, cartão do Sistema Único de Saúde, título de eleitor, tipo sanguíneo, carteira de trabalho, entre outros. A versão física da SIM vem com as informações de forma resumida, mas na digital, todos os dados adicionais inseridos estarão disponíveis para visualização. Desconfiado, você me questiona. Mas, Roberto, é mesmo seguro ter todos esses documentos num só? É claro que sim! Considerada como um dos documentos mais seguros do mundo, a nova carteira tem um QR Code que permite verificar a sua autenticidade e saber se foi furtada ou extraviada por meio de qualquer smartphone. Além de ser válida em todo o território nacional, a SIM tem o mesmo código internacional usado em passaportes. E desse modo, pode ser usada como documento de viagem. E se você esquecer o documento físico em casa, pode apresentar a versão digital no celular. Empolgado, você pergunta. Quais outros benefícios a SIM oferece? Dá só uma olhada. A ideia é que apenas com a SIM, o cidadão possa ter acesso a seus prontuários no SUS, a benefícios como Bolsa Família, registros no INSS, além de informações fiscais, tributárias e ligadas ao exercício de obrigações políticas, como o alistamento eleitoral e o voto. Muitas das crianças brasileiras também podem possuir a carteira, uma vez que desde 2017 é obrigatória a inclusão do CPF nas certidões de nascimento. A nova carteira de identidade é um exemplo de como a transformação digital pode simplificar a vida das pessoas, trazendo transparência e segurança ao seu cotidiano. Procure o Instituto de Identificação do seu Estado para saber como emitir a sua SIM. Você só vai precisar da sua certidão de nascimento original ou de casamento se não for solteiro. Ah, e o seu CPF tem que estar regularizado. Eu vou providenciar a minha agora. Até a próxima!